Instituto Devita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto Devita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. O Fátima Educação através da Faculdade e da Escola Profissional forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação. Aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Os acidentes de trânsito ou de trabalho são sete vezes mais frequentes para quem sofre de apneia obstrutiva do sono ou insônia. O risco de infarto também é cinco vezes maior. Cuide do seu sono. Sonoclin. Fone 54-3027-2377. A Clínica de Repouso desintoxica e trata pessoas com transtornos mentais e dependência química. Com uma equipe multidisciplinar especialista em psiquiatria, atua ainda na conscientização, apoio aos pacientes e apoio à família. Clínica de Repouso Hospital Psiquiátrico. Fone 32-23-9090. Prevenção. Sintomas. Investigação. Investigação. Pesquisa. Diagnóstico. Diagnóstico. Ciência. Tratamento. Tratamento. Tecnologia. Habilidade. Dedicação. Dedicação. Medical TV. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV. Medical TV. Medical TV. Tema de hoje, tecnologia laser aplicado à medicina. A aplicação dos diferentes tipos de laser possibilitou uma mudança drástica na dermatologia. A mudança começou quando Einstein fez uma descoberta de que ele podia programar a emissão de raios. Em 1950, veio Charles Towers. Ele recebeu até um prêmio Nobel de física por ter conseguido botar em prática o que Einstein falou. Depois, em 1960, vieram os primeiros lasers. De 1960 para cá, muitos lasers foram desenvolvidos desde a luz pulsada, que é um laser semelhante a esse, o laser de Herbiyag, os lasers de argônio, os Q-suites para remoção de tatuagem e, mais recentemente, os lasers de CO2 para rejuvenescimento e remodelação de colágeno. A dermatologia se mostrou um campo propício para desenvolvimento dos lasers porque nós temos na pele três principais cromóforos, que são os três principais células-alvo para a utilização, para a incidência desse laser, que é o pigmento de melanina, a hemoglobina e a água. A gente pode usar vários lasers para uma lesão, mas não existe um laser para todas as lesões. Daí esse universo de laser que temos hoje. O grande bom na dermatologia foi a luz pulsada. O conhecimento técnico destes lasers e aonde eles vão agir exatamente na pele, se vai agir na epiderme ou na camada mais profunda ou mais superficial da derme, é muito importante para nós escolhermos como médicos que aparelho a gente vai optar na hora de tratar um paciente. Então, por exemplo, esse é um aparelho de luz pulsada. A tecnologia está nesse handpiece, nessa ponteira. E quando nós vamos direcionar para aplicação no paciente, nós optamos pelo comprimento de onda. Neste caso, nós estamos com a ponteira HR, que é específica para pelos, para fotodepilação. Existe a ponteira para manchas e existe também a ponteira para vasos. Dentro da luz pulsada, existem alguns vasos mais calibrosos que já requerem um laser de mais potência, que seria o de 1064 nanômetros, conhecido como neodímino e ag. Quando nós optarmos por tratamento de luz pulsada para remoção de pelos, vasos ou manchas no paciente, nós devemos ter muito cuidado. Em primeiro lugar, o paciente não pode estar de forma alguma bronzeado, porque o laser não sabe identificar o que é a melanina da mancha ou o que é a melanina normal do bronzeamento. Nós devemos tomar em consideração o tipo de pele de paciente e nós vamos graduar o laser para peles muito claras, peles mais medianas ou peles mais escuras. Sempre levando em consideração que peles negras é muito arriscado a utilização de luz pulsada pela quantidade de melanina e a alta incidência de queimadora. No caso de manchas resultantes de excesso de sol, isso vem de sol de anos atrás, vai formando manchas mais escuras, muito comum de aparecimento no dorso das mãos, no colo e no rosto, que são manchas chamadas de sardas ou efélides. São manchas em torno de cor café com leite, que vão se tornando mais escuras que o passar do tempo. É uma indicação excelente para a luz pulsada, porque a luz pulsada tem afinidade por esse cromóforo que é a melanina. E assim nós vamos fazer uma demonstração. Nós temos que passar uma camada de gel. Nós vamos fazer a programação do laser para o tipo de pele e a gradação da energia do laser. Finalizamos a sessão de luz pulsada para melanoses das mãos, que são essas manchas escuras. O laser atual, ele tem a técnica chamada de fototermólise seletiva. Ele vai nas lesões, causando dano às lesões, aquilo que nós falamos do pigmento, exatamente no pigmento, não causando dano celular adjacente. Outros lasers que foram lançados são os de laser de Niag, para unhas, rejuvenescendo e matando os fungos e bactérias da unha, que é o interesse em pesquisa atual. Isso já faz uns dois anos que está acontecendo. E a gente está vendo, deslumbrando um caminho para alterar o DNA dos fungos e bactérias, matando-os na pele. É um laser limpo, ele é feito à distância da unha, não dói, ele só superaquece. É um procedimento simples. O paciente remove seus esmaltes todos, é feito para unhas de pé e mão. Você pode fazer as 20 unhas ao mesmo tempo, pode fazer só a acometida, uma vez por mês, três meses consecutivos, vigiando o seu paciente cada três meses até a completa evolução da unha, pode estar acompanhada ou não de medicações externas. No momento, a gente veio de um congresso agora, eles pedem que conforme o paciente, se há muitas unhas afetadas, que a gente coloque também um medicamento diário. Mas nos pacientes onde o caso é mais leve, nem medicamentos precisa. Isso é para livrar o paciente das medicações antifúngicas, que às vezes são hepatotóxicos, ou seja, fazem mal para o fígado. O fungo, ele espera a oportunidade para se instalar, que são os traumas, que pode ser por bater, por manicure, pedicure, pode ser por sapatos muito apertados, que nas mulheres é uma das maiores causas, depois vem a manicure, e objetos de unhas não esterilizados também, o pé direto na terra, porque se sabe que os fungos estão na terra, então é sempre bom. E aí você deixa o seu pé fechado, em sapatos apertados, a micose, ela vem. Dez meses depois das três aplicações, não foi usado nada de medicação vioral, só o laser. Bem na emergência da unha, aqui nós temos a matriz ungueal. Então, às vezes, se você faz muita manicure e você pressiona essa partezinha, você pode machucá-la, e no crescer da unha você vai ver pequenas ondas, tipo ondas de onda mesmo. Então, isso às vezes é porque deposita com pressão aqui na matriz ungueal, quando faz as unhas na manicure. É bom sempre evitar retirar a cutícula, com isso fica melhor até para as defesas das unhas. Não deveríamos tirar cutículas a princípio, né? Devemos só empurrá-las. Mas, por incrível que pareça, quando você faz o laser nelas, essas cutículas ficam alinhadas, você já não precisa tirar tanto. Vou mostrar para vocês esse outro, que é uma unha que foi traumatizada por manicure, mal feita, e ela também tinha problemas de tiroides. Então, foi feito, aqui foi feito uma vez só de laser. E nós obtivemos esta melhora. Você imagina que daqui a mais seis meses, ela vai ter uma unha totalmente renovada. Uma das mais recentes tecnologias a laser é o laser de CO2 fracionado. Eu fiz laser fracionado ano passado. Ele diminui as rugas, a flacidez, principalmente, que na minha idade, a flacidez, ela é bem acentuada, né? Ele diminui bastante. Uma recuperação rápida. Os poros também, no meu caso, eu tinha bastante poros no nariz, dilatados, né? Que eu tenho pele oleosa. E os poros suavizaram também bastante. Com o laser de CO2 fracionado, o estímulo do colágeno, ele pode perdurar por até três, quatro meses após o tratamento. Então, a paciente fez duas sessões, com um intervalo de um mês entre uma e outra. Ela ainda pode vir a ter um resultado. Em três meses, ela ainda vai ter o remodelamento do colágeno e vai ter um resultado. Tanto em estria, a gente nota isso, tanto na coloração, na pigmentação, e mesmo nas rugas. Eu tinha umas manchas, umas manchas no rosto. Mas o que mais me incomodava também era a papaga, né? E nesse procedimento do laser, além de tirar as manchas, tirou a papada. Outra coisa também importante pra mim, é que como eu lido com o público, eu visito pessoas, visito clientes. É interessante tu estar bem apresentável, e um rosto, digamos, limpo, tu entende? Lógico, no segundo dia ficou um pouquinho inchado, mas, digamos, no terceiro dia já fui trabalhar. E sem dor nenhuma. O que seria uma qualidade boa de pele que a gente consideraria? Seria assim, não depende da idade. A qualidade da pele, ela por si só vai depender da genética, muitas vezes, e do tratamento que a pessoa tem, usando filtro solar, tratando de alguma maneira com algum ácido. O que a gente vê após quase um mês de tratamento? A gente vê uma melhora global da pele, que está mais firme, está mais bonita. Principalmente a melhora do contorno do rosto do paciente. Olha como ele era bem mais largo, olha como ele ficou bem mais fino. Por quê? Porque essa flacidez que tinha aqui, ela vai subir. Que é o que está aqui, ó. Muito mais firme. E principalmente quem tem essa flacidez na região dos olhos, olha como ficou muito bom aqui pra ele, ó. Quanto mais flacidez, melhor fica. Claro que não substitui a cirurgia plástica, quem tem muita pitose em cima dos olhos, mas ajuda bastante. A melhora das olheiras, muito mais firme. E o paciente vai sentir resultados melhores a cada mês que passa, até seis meses. A gente tem um arsenal de tecnologia para flacidez, para rejuvenescimento, para rugas, para manchas. E a gente tem a parte da cirurgia plástica. A cirurgia plástica é consagrada, né? Tem todas as suas indicações, tem os resultados maravilhosos que tem. E o ideal, o que é a gente fazer? A gente juntar a parte da cirurgia plástica com os tratamentos complementares de estética. Nem sempre a cirurgia plástica vai ser o que vai dar todo o resultado que a paciente precisa. E nem sempre a medicina estética vai dar todo o resultado que a paciente precisa. Esse laser não existe contraindicação para a pele negra, como nós vimos na luz pulsada, porque a afinidade dele não é a melanina. A afinidade dele é a água. Apenas o paciente não pode estar bronzeado, porque como nós mantemos algumas colunas de pele normal e algumas áreas vão ser danificadas pelo laser, pode ocorrer manchas no pós-operatório, que posteriormente elas virão a recuperar, mas pode ficar durante um tempo prolongado se o paciente estiver bronzeado. A densidade é o número de pontos que o laser vai produzir na pele do paciente naquele quadradinho que nós vamos demarcar para fazer irradiação. Então, a gente muda o parâmetro em função, muitas vezes, do tipo da pele que o paciente tenha e do grau da lesão que ela tem, do grau da ruga, do grau da cicatriz, do grau da estria. Isso nós podemos graduar de acordo com o tipo de pele, de acordo com a necessidade do paciente. Cicatrizes de acne, nós devemos utilizar um laser de maior profundidade, rugas de maior profundidade, também nós temos que usar maior intensidade de laser. pessoas mais jovens, com manchas mais superficiais, nós podemos tratar com uma densidade menor, não necessitando um dano térmico tão grande naquela pele. O paciente deve iniciar um dia antes a medicação vioral para a prevenção do herpes simples. Em qualquer paciente, mesmo quem não tem episódio prévio de herpes, e no pós-operatório, não deve-se remover as crostas de forma alguma e cuidar com infecções secundárias. Então, não ter contato com áreas de vegetais, de plantações, animais domésticos, porque apesar de ele ser um laser que faz coagulação imediata, ele não sangra, ele faz ablação. A pele está sendo removida, está sendo feito um peeling de profundidade. A utilização de filtros solares por em torno de 20 a 30 dias também é imperativa. A gente geralmente indica tomar um tilenol, uma medicação analgésica, uma hora antes. O paciente toma em casa, uma hora antes. Não existe só o rosto, o laser pode ser aplicado a lesões de corpo. Aliás, o corpo é uma coisa que está sendo muito procurada no momento. E esses lasers que a gente faz no rosto, eles podem ser feitos no corpo. A gente associa muito a parte da cirurgia plástica no sentido de que, num lifting facial, a gente trata a flacidez da pele, mas, às vezes, a qualidade da pele, ela não é uma qualidade boa. Então, a gente trata a pele, trata a flacidez e tem um resultado muito melhor tanto de um quanto de outro, os dois associados. Além disso, a gente pode tratar as estrias em pacientes que, às vezes, durante a gestação ou de emagrecimento. Mesmo com a técnica da abdominoplastia, a gente não consegue tirar toda a estria. Então, essas estrias que ficam, a gente faz o tratamento com laser de CO2, fracionado, se tem um resultado muito bom. Além disso, a gente trata cicatrizes de acne e algumas cicatrizes que podem ficar em função da cirurgia. Às vezes, tem pacientes que não cicatrizam bem. A gente usa o laser e tem um resultado bem interessante na qualidade da cicatriz. Como o laser tem sido feito em populações em geral, em grande massa, nós temos que ter um grande cuidado na verificação de nervos cutâneos, que são aquelas pintas escuras genéticas que vêm desde o nascimento ou que vão aparecendo com o passar do tempo, que têm um potencial de se transformar em lesões malignas como o melanoma. Um laser, principalmente de luz pulsada, jamais deve ser utilizado numa lesão suspeita de melanoma, porque nós podemos modificar essa lesão. Ela não vai ser tratada com um laser e, a partir dessa modificação, poderá haver disseminação do tumor, inclusive com metástase, e nós perdemos a chance de fazer a biópsia e de fazer o tratamento adequado no tempo adequado. Os lasers abrativos, os lasers de potência muito alta, eles não são liberados para leigos, nem para biomédicos, nem para fisioterapeutas. Os lasers de grande profundidade, eles são lasers exclusivamente médicos, que é o fracionado, que é o 1064, que são lasers de alta potência, de alta penetração, que qualquer erro pode ser um problema sério. Medical TV. A vida e a medicina. Laser Vision Serra. Uma estrutura completa com tecnologia exclusiva para cirurgia da córnea e refrativa. Conheço o que há de melhor em resolução dos problemas de visão com conforto e rapidez. Laser Vision Serra. Tecnologia que você vê. Fone 3028-8488. Os acidentes de trânsito ou de trabalho são sete vezes mais frequentes para quem sofre de apneia obstrutiva do sono ou insônia. O risco de infarto também é cinco vezes maior. Cuide do seu sono. Sonoclin. Sonoclin. Fone 5430-27-2377. O Conception é um dos melhores centros de reprodução humana do país. As taxas de gravidez estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os serviços oferecidos são reversão de vasectomia, disfunção erétil, inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de sêmen ou óvulos, espermograma, entre outros. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. 3214-4095. A Sul Diagnósticos tem como compromisso o conforto dos pacientes, a qualidade dos exames e a agilidade na entrega dos resultados. Realiza ecografias com Doppler colorido, punções e biópsias, densitometria óssea, raio-x e mamografia digitalizados e ressonância magnética em campo aberto. Sul Diagnósticos por Imagem. Ajudando teu médico a cuidar de ti. Médica UTV. A vida e a medicina. Tema de hoje, tecnologia laser, aplicado a medicina. Esse laser novo de criolipólise, ele é uma tecnologia nova, chegou o ano passado no Brasil e que faz o que? Um congelamento a vácuo da gordura, juntamente com uma luz de LED vermelho para potencializar esse tratamento. As gorduras que podem ser tratadas por esse aparelho, com essa ponteira que nós temos no Brasil, que é este tamanho padrão, ainda não chegaram ponteiras menores, é o que? Área de abdômen, flancos, culotes. Agora no final do ano, está para chegar no Brasil uma ponteira um pouco maior e outras menores, para áreas menores, como embaixo dos braços e a área submentoniana. Antes de partirmos para uma lipoaspiração, a gente tem esse tratamento mais seguro, que é feito em consultório, sem inserção de agulhas ou de líquidos, é só um congelamento dessa gordura. A gordura é sensível ao frio. O que faz esse frio? Ele vai de menos 5 a menos 10 graus, que faz um congelamento, uma quebra desses adipócitos, que são as células de gordura, e elas vão se degradar, vão embora por morte celular. Esse processo não é imediato. A paciente vem, faz uma sessão de uma hora de congelamento e o resultado aparece até dois meses depois. Então, esta região que foi tratada não poderá ser retratada antes de dois meses. A gente coloca uma manta térmica de proteção para este frio não lesionar a pele. Aí ele vai fazer uma sucção, a paciente fica deitada durante uma hora. Após uma hora, fica uma área de congelamento onde foi feito este vácuo. A gente retira o aparelho, a atendente faz uma massagem, uma radiofrequência, para esquentar o local, para baixar essa área que ficou para cima. Potencializando o resultado. Após isso, a gente ainda tem uma ponteira para flacidez, para melhorar ainda o aspecto dessa pele, onde vai sair essa gordura. Então, a pessoa tem que estar saudável, para poder fazer esse laser. Pessoas que tenham alterações no fígado, como colesterol, triglicerídeos, não vai aumentar essas funções hepáticas pós-laser. Porque já fizeram estudos medindo no sangue a taxa de colesterol, triglicerídeos, pós-procedimento. Então, essa gordura que vai ser morta pelo laser, não vai ficar no fígado. Ela vai ser eliminada naturalmente pelo corpo. A terapia fotodinâmica é utilizada para o tratamento de câncer de pele não melanoma, principalmente em casos mais iniciais, e consiste na aplicação de uma pomada, que é um ácido amilo-lebulínico. Essa pomadinha vai ser aplicada na pele do paciente, vai ser ocluída durante duas a três horas, com uma máscara que nós fazemos com um papel filme de plástico e depois um papel de alumínio para evitar a ação da luz, porque ela é uma medicação fotossensibilizante. E depois desse período de duas a três horas, é feita a irradiação com o laser de terapia fotodinâmica. Na verdade, ele é um laser de baixíssima intensidade, de luz fria, e o efeito não é térmico. O efeito é fototóxico. A gente utiliza a medicação, e essa medicação vai ser absorvida pela célula cancerígena, onde ela tem uma afinidade muito grande, e a partir dali, com a irradiação, vai haver uma explosão e destruição dessa célula. Então, no dia de hoje, a gente está reinaugurando a clínica de fisioterapia do Bisi Ramos, e agora a gente está no Centro Clínico Delmenze. Esse serviço que já existe há 13 anos, privilegiamos o atendimento personalizado, humanizado e feito exclusivamente por fisioterapia. Mas o objetivo fundamental foi nós trazermos para uma área mais ampla. O pessoal que conhece sabe que nós nos localizávamos na Clínica São Pelegrino. E a ideia aqui foi ampliar o espaço para que a gente possa ofertar para o usuário o que temos de melhor em termos de tecnologia, conforto, qualidade, estrutura física e atendimento humanizado. Hoje, nós conseguimos atender a pacientes que são vinculados a convênio Fátima, Fusex. Nós atendemos o Centro Clínico Gaúcho, a Intermédica. E estamos formalizando, nas próximas semanas, um contrato também com a CACIM. O nosso objetivo, enquanto associação, é poder realmente ser uma instituição de ensino e de educação que seja referência na prestação de serviço e de educação. E a gente tem certeza que essa estrutura aqui propicia a gente unir a atividade prática com a atividade de ensino. Um diferencial também da estrutura é que nós trabalhamos com muitos pacientes indicados por acidentes de trabalho e traumas em que necessitam buscar a reabilitação. Também temos como diferencial uma ala específica para o atendimento a crianças com necessidades especiais ou crianças que tenham algum déficit motor e de desenvolvimento, em que é uma especialidade da fisioterapia. O cliente que aqui chegue conosco tem um atendimento integral e completo que realmente possa sair reabilitado com uma melhora muito significativa da sua função. Tudo o que você sempre quis saber sobre o câncer de mama. 44 colaboradores, todos ligados ao GBCAM, coordenados pelos oncologistas Francisco Vizentainer, Sérgio Simon, José Bines, Carlos Barrios, Carlos Sampaio Filho e Gilberto Amorim. Tudo o que você sempre quis saber sobre o câncer de mama. Um livro acessível e otimista. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado. Sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório. Para a vida inteira. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico-cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar. Oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi 54-3223-1257. Laser Vision Serra. Uma estrutura completa com tecnologia exclusiva para cirurgia da córnea e refrativa. Conheça o que há de melhor em resolução dos problemas de visão com conforto e rapidez. Laser Vision Serra. Tecnologia que você vê. Fone 3028-8488.